Olá internautas do Floresta Notícias, estou aqui com o Dário Moreira, diretamente aqui do 13º leilão da APAI, comemoração aos 20 anos da APAI em Alta Floresta. Dário, um almoço gostoso, né? Cheio de gente aqui no barracão da associação. Conta pra gente como está sendo esse domingão aqui. Ô Ana, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os internautas aí do site Floresta Notícias. Tá bom demais na conta, graças a Deus, né? O pessoal compareceu e já começamos a trabalhar os nossos leilões das prendas, os assados. E na sequência agora a gente vai trabalhar com os leilões das prendas e na sequência o leilão de gado e também o sorteio da novilha de ouro. É a novilha de ouro que vem lá da agropecuária Fujita e por apenas 50 reais eu tenho certeza que várias e várias pessoas estarão concorrendo a esse belíssimo animal. Já saiu bastante lotes aqui, a gente está vendo que tem bastante lotes para o pessoal arrematar também, não só novilhas, né? Conta pra gente como é que está sendo. Ô Ana, graças a Deus, as pessoas de Alta Floresta é um povo do coração gigante e sempre que a gente faz um evento beneficente, e principalmente esse que é em prol da APAE de Alta Floresta, as pessoas doam, doam de coração e sem dúvida nenhuma. Olha pra você ver, várias prendas, vários lotes de animais também, né? Vários lotes de gado, vai ter carneiro, enfim. Vários lotes para ser arrematado e fazer a diferença aí para a APAE de Alta Floresta do Oeste. Dário, eu vou deixar o espaço aqui para você deixar um recado para os nossos internautas do Floresta Notícias. Ô Ana, mais uma vez, agradecer a vocês. Eu sempre falo isso para o Rodinei. O trabalho extraordinário que o site Floresta Notícias tem feito em Alta Floresta e em todo o estado de Rondônia. Realmente fazendo a diferença, que é levar a informação para as pessoas. Então, assim, mais uma vez, gratidão a todos vocês que acompanham o site Floresta Notícias e gratidão a vocês que vêm fazer a cobertura nesse evento maravilhoso, que é um evento que é para dar dignidade e dar dias melhores para as pessoas especiais do nosso município. Com imagem de Rudinei, Ana Paula Esbacheiro, por florestanoticias.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho